As maiores rejeições da história do Big Brother Brasil. O BBB21 bateu todos os recordes de rejeição. Karol Conká saiu com 99,17%. Quem sai hoje é a Karol? Nego Di teve 98,76% dos votos. Quem sai hoje é o Nego Di. Projota ficou com medalha de bronze de rejeição na temporada. O rapper saiu com 91,89% dos votos. Quem sai hoje é o Projota. Mas antes deles, muitos participantes também foram odiados pelo público e tiveram votações surpreendentes. Será que você se lembra de todos? Aline Cristina A sister foi taxada de fofoqueira e duas caras no BBB5. Em um paredão com Grazi Massafera, a carioca foi eliminada com 95% dos votos. Patrícia Leite No BBB18, ela foi considerada a grande vilã da edição. E foi eliminada com 94,26% dos votos em um paredão triplo. Felipe Cobra A rivalidade com Diego Alemão no BBB7 acabou custando a permanência do brother na casa. Felipe foi eliminado com 93% dos votos. Nayara A jornalista protagonizou algumas tretas dentro da casa com alguns dos favoritos do público. E ao enfrentar Clayce e Mamute no paredão, deixou o programa com 92,69% de rejeição. Rogério Padovan O Dr. G causou no BBB5, organizando um grupo do mal na temporada. Na Berlinda contra Sami, saiu do programa com 92% dos votos. Rafael Leandro Ele não agradou o público por conta de sua língua ferina. E foi eliminado do BBB12 com 92% de rejeição. Ayrton Ele ficou famoso por protagonizar a treta da sunga branca com Diego Alemão. E ao enfrentar o queridinho da edição na Berlinda, foi eliminado com 91% dos votos. Será que ainda teremos eliminados com mais de 90% nas próximas edições? Qualquer coisa me bota no paredão. Qualquer coisa me bota no paredão.